Música Ministro da Educação e Juventude no Desporto inaugura BEMOS e a Escola Básica Central Mundo Perdido, Ossu, Município, VQQ. Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, inaugura BEMOS e a Escola Básica Central Mundo Perdido, onde localiza o Sucu, Ossu, Décima, Posto Administrativo, Ossu, Município, VQQ, onde localiza a formação e a Inangaman Sira, o envolvimento e o processo de aprendizagem para a Labaric Sira, onde contribui para a Labaric Sira em sucesso. Fundo o projeto de canalização BEMOS e a Escola Ane, apoio-se a Unicef. A fim, inaugura Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, informa se continua Bucadalam, onde resolve BEMOS, a Escola Sira NB, se dá o acesso para BEMOS. Ministro da Educação, a muito com a Itania Maluc Sira, os parceiros do Unicef, a cada uma é a Escola Básica Central Mundo Perdido, a Escola Pré-Escolar, o Aibua, com a formação e treinamento da Associação Inanama Sira. Diretor da Educação Municipal de Viqueque, Emílio Amaral, informa, agora a Escola Barra, se dá o Ija BEMOS. Ija o município de Viqueque, a Escola Barra, se dá o que é BEMOS. BEMOS, a escola é a escola, a escola é a BEMOS, mas é a BEMOS. Portanto, isso é uma insulência atleta, o Ministério se serviu já muito com obras públicas, como o Sira BEMOS tomou conta BEMOS, a escola é a 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 BEMOS. Portanto, a gente tem que buscar maneiras de ir para, às vezes, a BEMOS, a BEMOS, a BEMOS, a escola é a BEMOS. A universidade de Porto Armindo Maia, visita o projeto comunitário, construção pré-escolar, e financiar o governo. Total alunos da Escola Básica Central Mundo Perdido, em que sejam atos 9 tolu rascinghito, composto o feto, atos tolu san rascinghito, no mane atos tolu ruanulo. Alunos da Escola Pré-Escolar Vaiboa 9-9, composto o mane, tolu rascing lima, no feto ruan rascing lima, nomas total professores tolu rascinghida. Abraão Amaral, Dilma Sugeti, GMN.